Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Nossa, na hora de... Eu acho que engoli uma mosca! Caraca, pera um instantinho! Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos! Jorge e Manovelas já superaram na chatice! Pantanal e Cara e Coragem, nossa, reclama esse momento! Fora encontro, diz! Elane Pedro, quem ganha a Ilha Record? Ninguém ganha a Ilha Record, gente! Eu tava assistindo essa dinâmica, essa lavação de roupa suja, meu Deus! Vocês juntando todos esses, no caso 12 ali, 11 participantes e apertando, 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 não dá um! O que o Carelli devia fazer é pegar os 500 mil, mais os 250 e dar tudo pra Solange Gomes! O único participante que merece qualquer relevância nesse Ilha Record 2 chama-se Solange Gomes! Ainda bem que eu não acompanhei isso diariamente! Eu estou chocado com essa seleção absurda desse programa! Que gente ridícula! Pelo amor de Deus! Jorge, tudo bem? Estou aqui, mas bate-papo para mais bate-papo na madrugada! Que legal! Denilson, faça uma live com o Ney Lima! Ih, menino, será que Ney Lima faz live? Ney Lima tá tão atacado, né? Eu nem tenho contato de Ney Lima! Quem vai para o Paiol, bem, já sabemos que Bia Arantes está no Paiol, parece que Suzy Sasaki está no Paiol também, agora faltam descobrir quem são os outros dois homens que estarão no Paiol, e isso só segunda-feira! Isso, se algum fofoqueiro não atropelar tudo no meio do caminho e contar! Então, assim, gente, peço para quem puder ir apertando o coração, ir mandando aviãozinho, para avisar o público que a gente está online! Eu não tenho assistido a Record... Pô, eu quis assistir hoje! É uma coisa assustadora! Essa esté, eu não sei de onde essa mulher saiu, de que buraco essa mulher saiu, nem para que buraco essa mulher vai voltar, mas eu espero que essa criatura nunca mais apareça em nada na televisão, porque ela é péssima, ela é antipática, ela é arrogante, ela é péssima jogadora, aquela história dela fazer corpo mole para ir para jogar o outro cara, para ferrar com o outro cara, ela chegou um momento que ela disse, eu não quero ganhar, eu quero ferrar com o outro cara, como o caso era o Rafael. Eu espero que nunca mais ninguém bote essa criatura deplorável em lugar nenhum, em reality show nenhum, que eu estou chocado com essa criatura. E o resto é nada. Bora, Bill! Bora, Bill? Bora, Bill? O que é Bora, Bill? Tânia Souza, bem-vinda! Luizinho também! E por falar, gente, em A Fazenda, em Paiol, ficamos animados, né, gente, quando soubemos que Biarantes, Biarantes, oh, tadinha da atriz Biarantes maravilhosa, Bia Miranda, Ana Beatriz Miranda, filha de Jenny Miranda, eu estava falando da Esté, o Eliezer, que fez o Ilha Record, não sei o sobrenome dela, não sei aonde saiu essa mulher, mas é uma criatura deplorável. Bora, Fido, Bill. Bora, Fido, Bill. Será que isso é uma pegadinha? Não estou entendendo nada. Eu comecei assistindo o Ilha Record 2, mas acabei desistindo, de Maria Cristina. Record fez três dias de votação de novo na ilha para chegar amanhã e fazer nova votação, diz o Vini. Boa noite, Jorge. O que você achou do capítulo de amanhã de Pantanal? Pensei que a cobra iria engolir o capangue do Tenório, mas vai pegar o filho do Tenório e ele morre, não. Vai ser pior ainda. Essa cobra não vai fazer nada. Essa cobra vai acabar saindo do barco, o cara vai jogar a cobra do barco. Mas o cara vai afogar o Solano, ele vai afogar o Roberto. Ele vai matar o Roberto afogado e vai dizer que o Roberto foi atacado pela Sucuri. Tanto que vai ter uma perseguição a Sucuris no Pantanal durante o transcorrer dessa novela. E esse personagem do Solano, ele vai ficar até a última semana de Pantanal. Então ele não morre nem tão cedo agora não, Liane. Medo do Boninho vir com aquele cast de padrões, mais do mesmo, BBB 23. O que você acha que a Cleo tem chances de ir? A Cleo Pires? Olha, eu acho mais fácil uma Cleo Pires ir no BBB do que Vanessa Camargo. Estão dizendo que Vanessa estará também, né? Descartar eu não descarto, né? Porque sempre fala mais alto. Mas eu acho mais fácil a Cleo ir. A Cleo é fã de reality show. A Cleo sempre acompanhou reality show. Acompanhou muito de perto reality show que o Fiuk participou. Então a Cleo poderia ser uma escolha interessante para a BBB 23. Sim, aí como eu estava falando de Bia Miranda, aí estávamos animados, né? Poxa, Bia Miranda, neta de Gretchen, vai participar do Paiol. Poxa, que bacana. Porque eu até sabia que a Jane Miranda era uma filha adotiva da Gretchen. Não uma filha com sanguínea. A Fábio Oliveira fez uma matéria explicando isso tudo direitinho. E aí, hoje, a Tammy Gretchen simplesmente escrotizou geral essa ausência de parentesco entre a família dele e a família da Jane. Que eu nem sei se o sobrenome é realmente Miranda, se usam afetivamente por conta da Gretchen, ou se é uma semelhança, é uma coincidência serem todos Mirandas lá, né? Eu sei que o Tammy foi numa postagem do Léo Dias e escreveu a seguinte mensagem lá quando o Léo disse a neta de Gretchen. Gretchen está lá no Paiol. Ele foi e escreveu lá. Ué, minhas duas sobrinhas são menores. Como vão entrar na fazenda? Uma tem dois anos e a outra dois anos e meio. As únicas netas que eu conheço, filhas, netas de Gretchen e sobrinhas dele. E aí as pessoas começaram a contestar dizendo, ah, ela é filha adotiva. Aí o Tammy insistia, filha adotiva? Coisa nenhuma. Ah, ela é uma filha que foi registrada. É ele que registra esse que nunca houve. Ou seja, não há realmente absoluta e nenhuma, nenhum grau de parentesco entre Jane Miranda e Gretchen e Mari Odete. Para piorar, a Fábio Oliveira destrinchou isso mais e explicou que na verdade o quê? A Jane e o Tammy foram namorados durante um período da vida. Tiveram tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere. A Gretchen recebeu a Jane e a filhinha dela no seu seio familiar. Abraçou, tratava a Jane como se fosse uma filha. E passaram a se chamar de mãe e filha do coração. E por consequente, a filha de Jane passou a chamar a Gretchen de vó. Mas gente, não há realmente nem adoção. Não houve nenhuma filha de criação que poderia ser uma filha de criação. Nem isso. Foi um período da vida que se aproximaram e que não há realmente parentesco nenhum. E muito espertamente, tanto Jane quanto Bia lucram com esse parentesco inexistente. Ou seja, Tammy está virado no Jiraya com essa história. E ele ainda falou mais, ele ainda disse mais. A gente aceita na nossa família 500 filhos de Gretchen, 500 netos. Não temos problemas com isso, porque nossa família é muito agregadora. Mas, ele não vai aceitar que usem, tentem usar da família deles para conseguirem vantagem, para conseguirem mídia, para conseguirem biscoito. A questão dele é essa. Pode ter laço de afeto? Pode. Mas quando começam a utilizar disso para se promover e para se dar bem, aí o bicho é mais embaixo. Ou seja, a fazenda ainda nem começou e Bia, Miranda ou não Miranda, não sai da boca do povo. Tem gente que fala que isso, inclusive, é, na verdade, promoção para a menina. Que tanto a confusão da menina, da briga da menina com a mãe, e tanto essa ação, essa revoltada do Tammy, também seria uma forma de deixar a garota na boca do povo e se tornar relevante na hora de receber a votação do público. Olha, é, é, é tanta coisa, é tanta, é tanta manobra que se faz nesse meio que eu não descarto possibilidade nenhuma. Não descarto possibilidade nenhuma. Até porque, quando pintou a situação de Adriano, e disseram que a família da Gretchen estava brigada, a Gretchen foi para uma live, abriu uma live, fez um ao vivo dizendo que não tinha briga nenhuma na família dela, e que se ela soubesse que a neta dela estava namorando o Adriano, todo mundo ia aceitar. Ou seja, a Gretchen também totalmente empenhada nessa história de minha neta, minha filha. Então, olha, eu vou falar, essas histórias da vida real, elas são muito, muito superiores a qualquer ficção que qualquer autor pode criar. Ir para o Rock in Rio, vou não, Eliezer Cadori. Querido, é muito longe, é muita muvuca. Para eu ir para o Rock in Rio, tinha que ter, assim, alguém vir me buscar num micro-ônibus com ar-condicionado, me levar lá na porta e me trazer aqui na porta. Porque eu me deslocar, não vou em hipótese nenhuma, nenhuma, nenhuma. A Deolane diz que não ia perder a eleição, pois é, mas vai perder, né? Quer dizer, eu acho, né? Pode ser que ela saia antes da eleição. Vai saber. Lembra Pedro Scubi que não queria perder o Carnaval? De jeito nenhum. E saiu justamente para, no momento, decurtir o Carnaval? Mesma coisa de Deolane. De repente, quem sabe, se Deolane não sai na semana da eleição e acaba conseguindo votar? Então, saberemos só assistindo, né? Não poderia ser o Renato. O Roberto é bonzinho. O Renato é insuportável. Na outra versão, quem morria era o Renato. Não, menina, eu também achava que quem morria era o Renato. Mas eu estava vendo um capítulo, acho que era o penúltimo capítulo, que o Renato ia lá na fazenda. O Renato era o Ernesto Piccolo. Ia na fazenda vingar a morte do pai. E aí era rechaçado pela Juma, por quem estava lá na fazenda. Eu também achava que era o Roberto, mas era o Renato mesmo. Eu achava que era o Renato que morria, mas era o Roberto mesmo. Cadê Luiz Valdez? Luiz Valdez devia estar vendo a fazenda. A fazenda, a Ilha Record. Luiz Valdez adora. Eu não sei o que é feriado, Luiz. É de comer? O que é feriado? É algum doce? É doce ou salgado? Eu desconheço isso. Aliás, eu nunca soube o que era isso na minha vida, infelizmente. Tami diz que exatamente não é sobrinha. E não disse, e não é mesmo. Carreira da Vanessa Camargo está precisando de um BBB. Eu acredito que ela vá, porque um BBB levanta a carreira de qualquer pessoa, ou, inclusive, de Vanessa Camargo, que está esquecida na mídia. Você acha que levantou a carreira da Naira Azevedo? Eu nem vou falar de Karol Conká, nem vou falar de Projota, nem vou citar isso. Mas você acha que levantou, por exemplo, a carreira da Naira Azevedo? Eu acho que a carreira da Naira Azevedo ela continua no mesmo patamar que estava antes dela entrar no BBB. Tem treta nessa história, Suzana Zanotto? Com certeza, tem treta, ou tem golpe, ou tem alguma tramóia, com toda certeza. Oi, Rita de Cássia. Meu amor, um beijo. Vim em uma página que essa moça foi namorada da Tami. Exatamente, exatamente. Você não sabia disso, Jorge? Eu falei ontem, lembra? Não lembro não, Jéssica. Não lembrava disso, não. Vanessa com o Dado, será que vai dar certo? Com o Dado vai dar certo. Eu só não sei se vai dar certo e ela indo para a fazenda e largando o Vado, ela indo para o BBB e ela largando o Dado aqui três meses sozinha. Cala-te, boca. A Bia Miranda e a Jennifer Miranda querem a fama às custas da Gretchen em duas interesseiras, diz Jéssica. Jéssica, é isso que o Tami disse. O Tami disse exatamente isso. Com outras palavras, ele disse exatamente isso. Mas a Gretchen abraça as duas como filha e neta. Ela foi para a internet dizer se minha neta estivesse com o Adriano, nós saberíamos e apoiaríamos. Tem esse vídeo da Gretchen em algum lugar. Deve ter. Sabe? Então é uma coisa maluca isso mesmo, né? Mas quando saiu que a menina estava com o Imperador da Gretchen, defendeu a neta exatamente Maria de Fátima. Por isso que naquela época, eu achei... Eu sabia que não era filha de sangue, que a Gretchen tinha adotado umas crianças. Eu achava que essa Jane era uma filha adotiva. Mas não era nem uma filha adotiva, não era nem uma filha de criação. Foi uma filha de consideração. Ela considerou a garota, que foi namorada do filho dela, como filha e, por consequente, a filha da mulher também. Então, assim, a Gretchen tem um dedo nessa história de emprestar a sua fama para as duas. Boa noite, Jorge. Sempre assiste no gravado, deixe meu like, mas hoje consegui pegar ao vivo. Andréia Gonçalves, que maravilha, que sorte. Vivo feriado, esse doce ou salgado de comer, que eu desconheço, mas agradeço muito a 7 de setembro, que ainda estão em 7 de setembro. Está dando raiva essa coisa de vingança do Tenório, o velho do Rio não faz nada logo, está dando raiva de assistir, diz Liane Santof. Mas, Liane, amiga, o que seria de uma novela sem dar raiva na gente? A novela existe para dar raiva na gente. O vilão de novela existe para dar raiva na gente. Se essa história acabar, acabou a novela, porque não tem nada para acontecer na novela. A única coisa que tem para acontecer em Pantanal é essa sequência de ações de Tenório. É Tenório mandar matar a família José Leôncio, é Tenório capar o Alcides, é o Alcides matar o Tenório, é a Dilma matar o Solano, aí chega na última semana, tem o casamento de todo mundo, a morte de José Leôncio e acaba a novela. Se você quiser que justo essa trama que está segurando a novela num mar de tédio seja resolvida, amiga, ferrou. Deixa, essa história está muito boa por mim da Segundaria até mais um tempinho. Você vai ver amanhã, o Record vai mudar a votação de novo. Então, Vini, eu acho que as pessoas que estão com a Solange de Verdade, amanhã tem que se preparar de novo para votar fervorosamente mais uma vez. Foi o que aconteceu, eu acho, que o povo da Nádia foi pego de calça reada, porque ano passado não ficou claro. Quando encerraram a votação e apontaram as duas finalistas e retomaram as votações, não ficou claro que nessa retomada todos os votos anteriores seriam esquecidos. E aí as pessoas que tinham votado muito fortemente na Nádia diminuíram, falaram assim, ah, já está ganho, não vai dar tempo dessa menina reverter. Não, só que eles zeraram e começou do zero. E aí as pessoas estavam muito mais motivadas para eleger aquela Mirela planta da lacração e quem estava com a Nádia estava muito confiante. Gente, e isso é uma lição para a vida inteira. Não comemore vitória antes do apito do juiz. Então, se amanhã acontecer a mesma coisa e se ela botar dois finalistas que eu torceria para ser a Wendy e a Solange, não aceitaria mais nenhum outro daqueles parasitas, quem quer que a Solange tenha que votar com a mesma disposição de antes. Porque ano passado não ficou claro. Todo mundo achou, inclusive eu, durante um período, achei que as votações seriam retomadas, ou seja, os votos anteriores continuariam e os novos seriam agregados àqueles. Se fosse assim, a Nádia teria vencido. Como eles zeraram, as pessoas muito confiantes da Nádia não votaram tão intensamente quanto quem queria que aquela garota sem vida ganhasse. coitado, quem está participando da Record vai ter que sofrer amanhã abrir outra votação diz o Vini. A Gretchen não desmentiu que a Jennifer fosse filha dela nem está um pouco a Bia, sua neta. Pelo contrário, ela se meteu na situação para defender a Bia. Exatamente. Difícil ela sair na semana da eleição. Ela pode desistir, Luiz, porque ela já disse lá que se a saudade for muito forte, pode ser que ela desista. Vai saber. Jorge, tu pagaria R$1.800 para a área VIP do Rock in Rio? Nunca. Nunca. Se eu tivesse R$1.800 hoje, eu faria uma festa de aniversário para o meu filho no sábado que vai comemorar 15 anos e eu estou duro feito coco que vai ter aqui em casa vai ser um bolinho e para cantar parabéns isso mesmo. Vai ter nem presente nem festa. Se eu tivesse R$1.800 eu faria uma festa para o meu filho. Daí para um dia de show na área VIP tem um festival cheio de cachaceiro de piranha e de gente querendo aparecer nem morta. Você é muito engraçado, Jorge. Nunca soube que era feriado. Nunca soube que era feriado. Nem sexta-feira. Aquela coisa de sexta-feira você sair para curtir. Ah, sexta-feira. Uhu. Nunca soube porque eu tinha aula na faculdade sexta-feira até 11 horas da noite e no dia seguinte eu tinha curso de inglês 8 horas da manhã. Quando eu acabei o curso de inglês eu arrumei um emprego. E aí eu tinha trabalho 9 horas da manhã num lugar que ficava 2 horas e meia na minha casa. Então sexta-feira eu tinha que ir para dormir para acordar cedo no dia seguinte para fazer alguma coisa. Então nunca soube que era curtir sexto, vou para a vida. Nunca soube. E jornalista não tem feriado, não tem carnaval, não tem natal, não tem ano novo, não tem nada porque a notícia não para. Então o feriado para mim eu acho que pode ser doce ou salgado. Não sei, não conheço. Dependendo da pessoa o BBB afunda de vez. Qualquer reality eu acho que dependendo da pessoa afunda. Que gato, Jorginho, hoje, ô meu amor, são seus olhos de amiga, Lu. Um beijo. Eu acho que esse herboliço todo para a menina ter visibilidade e ela entrar na fazenda. Eu acho, Eliane, Elane, Pedro, eu acho isso. Mas eu vi no comercial ainda agora Jorge, o velho do Rio salvando o filho do Tenório. será que ele salva? Não, o menino morre. Ele não salva, eu não vi, até onde eu saiba, o velho do Rio não se mete no que vai acontecer ele não. A cobra é espantada, a cobra não ataca os dois, o garoto vê que o sujeito está com um revólver e liga o revólver do Solano ao tiro que o Zé Lucas recebeu. Com medo de represária, o cara joga o menino no Rio e afoga ele, larga ele morto no Rio. Pelo menos foi isso que eu li, não sei se teremos alguma surpresa amanhã. Mas, com a apresentação, Nayara Azevedo ganhou seguidores já é algo. Mas ele é exercador? No BBB, qualquer um ganha seguidor. Kerline que saiu na primeira semana ganhou milhões de seguidores. Não é... BBB é sinônimo de ganhar seguidores. Então, já não é nenhuma vantagem. Se a Nayara Azevedo, que era uma cantora de sucesso, de renome, não ganhasse pelo menos seguidor, aí era o apocalipse zumbi completo, né? Porque a Nayara insuportável, a Vanessa Camargo vai dar certo, diz Elane Valente. Isso é um bom argumento. Isso é um bom argumento. Se não duvidar, o dado da labela vai para o BBB. Não vai porque ele ganhou a fazenda. E o Boninho, eu vou ficar muito surpreso se alguma vez na minha vida o Boninho colocar no BBB alguém que tenha participado de outro reality. Ele botou a Jojo no Dança do Famoso em outra atividade, beleza. Agora, no BBB, que é o carro-chefe, que é o filé mignon dele e da Globo, eu acho que vai ser muito diferente. O oposto do que o Carelli faz, que é pegar sobra de BBB, eu acredito que isso não acontecerá jamais no BBB. Jamais. Jamais. Mas, só o tempo dirá. Se o amor deles for menos verdadeiro, a distância não vai importar, o que são três meses, eles passaram 17 anos, separados e voltaram. Será que o BBB... Amiga, não é o tempo. É o imponderável. Eles ficaram 17 anos separados, estão juntos, devem estar fazendo juros de amor. Mas, nesse meio do caminho, acontecer algum imponderável, sei lá, Isis Valverde e resolver passear na chapada dos viadeiros e, de repente, se engalfinar com um dado numa mata virgem e alguém fizer um vídeo, ferrou. Entendeu? Então, assim, não é a questão de o amor não resistir. O amor resiste. Agora, será que o imponderável da vida frente a esse amor inabalável, a questão é essa? Jorge, é verdade que Nicole Balls ia para o BBB? Nunca soube disso, não, Elaine. Nicole Balls, aliás, nunca participou de nada, ligado a nada de BBB, que eu saiba, pelo menos. Nem rede BBB, no multishow, nem nada. Eu, pelo menos, que eu me lembre, eu nunca vi Nicole Balls em nada disso. Jorge, as três só querem muda. Muda. Como assim muda? Estou sabendo agora, não assisto nada, diz Malu Viana. É, Malu. Só a Tami é filha de sangue, o restante é adotivo. Ah, a Tami é a única filha? Eu achei que ela tivesse mais um menino. Mais novinho, também adotivo menino? Olha, gente, eu sei dessas coisas, desse povo, porque eu falo sempre isso aqui, o meu, o meu, a minha, meu filé mignon, a carne que eu tratava no meu restaurante, que era a minha novela, é artista, de cinema e de novela, principalmente de novela. Então, se você quiser me perguntar qualquer coisa de povo de novela, eu vou saber, eu vou te contar. Da música pra baixo, música, paniquete, bisbumbum, não sei nada da vida dessa gente, nada. Eu admito a minha ignorância, eu vou descobrindo essas pessoas em reality show, porque não sei nada, de nada, de nada. É uma coisa horrorosa, eu assumo isso, não sei. Aprendo com vocês aqui sobre o universo assustador das subcelebridades. o aniversário do meu filho hoje, 10 anos, ô Andréia, parabéns, pertinho do meu, Arthur faz, no dia 10, Arthur faz 15 anos, parabéns, como é que é o nome do bonitão pra eu mandar um abração pra ele, parabéns? resumindo, Juma fez porra nenhuma na novela, só com régua. Não, Juma vai matar o Solano, né? Estraçalhada, Juma vai fazer no final. Tatiana Vivaldi, boa noite, meu amor, bem-vinda, querida, sempre, sempre, sempre. Por favor, vai falar nessa fazenda? Não vou assistir. Lídia Tavares Prat, eu vou falar, vou fazer o falando de a fazenda, mas vou continuar falando de outros assuntos também. Mas tudo vai depender de como desenrolar a fazenda. Se a fazenda for um sucesso, uma ferveção, uma coisa louca, aí o grosso do assunto da live vai ser a fazenda. Do contrário, eu vou misturar assuntos, vou falar da fazenda, vou falar dos biscoiteiros, vou falar de novela, vou continuar fazendo. E, de qualquer maneira, também continuarei fazendo, se eu estiver vivo, o papo com o Jorge Brasil às uma e meia da tarde, durante os meus afazeres domésticos, em que eu vou falar mais de novela e mais de outros assuntos. Então, de qualquer maneira, vai ter todo tipo de assunto aqui. E o que é, Jorge? Já Leôncio vai morrer? Sabia não. O terminal da novela é esse? Já Leôncio morre? Ah, Eliane. Não, mentira. Pegadinha. Pegadinha, Eliane. Eu queria te dar uma pegadinha, menina. É pegadinha, me morre não. Imagina, protagonista? Claro que não. É pegadinha, que estava te sacaneando. Wendy é muito chata. Demais, Jorge. Érica da Costa, mas aí eu vou falar da escala de chatice, a mesma coisa da minha escala de ranço. A Wendy é chata, mas numa escala de chatice, ela é menos chata do que Esté, ela é menos chata do que Caio, ela é menos chata do que Jaciara, ela é menos chata do que Caiquinho, ela é menos chata do que Fábio, ela é menos chata do que Caíque Aguiar, ela é menos chata do que Bruno, e ela é muito menos chata do que Vitória, eu acho que a chatice dela se equipara com a do Rafael Sander. Então, assim, na escala de chatice desse bolo de gente chata, pra mim, na minha opinião, obviamente, na minha escala de chatice, ela é menos chata do que Esté, por exemplo. Esté, pra mim, é o apogeu da chatice, Esté e Bruno, o apogeu da chatice, e na ponta de menos chatas, pra mim, Wendy, Rafael e Naka. Isso na minha escala da chatice. Mas isso também é a minha escala da chatice, gente, não é um determinante universal, pelo amor de Deus. Verdade, aqui, Maria Bruac e o Alcides estão salvando o Pantanal, se não fosse eles, a novela já teria baixado a audiência, se é que não tá baixa. Não, a audiência tá boa, tá boa. Agora, sim, é o casal da novela, né? Então, separa, qual é o grande casal da novela? Bruac e Alcides, muito francamente. Obrigado, obrigado. É só, é só, é só sábado. Eu trabalhei hoje também, trabalhou, amigo? Eu sofri um em três dias pra no final fazer outra votação. Vini, Vini, uma bicha não desiste nunca, amigo. A bicha morre estraçalhada, a bicha morre só com os dentes de fora, mas a gente morre lutando. Então, assim, se você quiser amanhã que ela vença, amanhã você fica lá feroz, com fúria, que no final sobra só os seus dentes, entendeu? E o branco do olho, mas que morra, mas morra lutando com as garras, assim, cravadas do que você quer, entendeu? É isso, amigo. Jorge, eu tô rindo sozinho de você, figura, diz Maria Aparecida da Cruz. Que bom, amiga. Meu inglês é fluente. Completar 15 anos é um momento lindo na vida, é uma fase linda, pois é. E eu queria muito fazer uma festa, não festa de debutante, não é isso, porque eu tive uma festa linda nos meus 15 anos, mas... Hoje eu tava buracoçou e fiquei te ouvindo gravado à tarde pra me animar. Coisa boa, Lu, que bom, amiga. Oi, Francineide Medina. Olha que nome chique, Francineide Santos Medina, chique, Francineide. Família Medina, família rica. Passou aqui agora no comercial, Jorge. O velho do Rio com ele nos braços. Não sei se salva, né? Não, não salva, amiga. Talvez o velho do Rio pegue o corpo e faça alguma coisa, mas não salva, não. Ele morre. Tem que batalhar desde cedo, sabe? Dar valor ao din-din. Quem tem... Quem teve que batalhar desde cedo sabe dar valor ao din-din. Verdade, Vanessa. Verdade, verdadeira, amiga. Dada que eu não fazia, mas cagou o din-cagou... Ai, não posso nem falar porque eu tenho... Deixa eu falar. Pãozinho, por exemplo, não chegou aos pés do Cessa Juliette nem do Gil do Vigor, diz Rita de Cássia. É, mas mesmo assim, ainda teve muitas pessoas apaixonadas. Sônia Abrão, por exemplo, hoje, ela é absolutamente apaixonada por Pãozinho, né? É Pãozinho na Serra, é Deus no Céu, Pãozinho na Terra. Eu só queria saber se ela vai se fazer com o Bruno Tálamo o mesmo amor que ela teve por Pãozinho. A Vanessa Camargo está num momento de plenitude, desmanchando... Desmanchando alegria. Ela se encontrou quando reencontrou o dado do Olabella. É, amiga. Por isso que pode ser que dê certo ela no BBB. Pois é. Nada como você estar navegando num bote e dar de cara com uma bela sucuri. Só um instantinho. Você vai aonde com isso? Desculpe, eu tive que falar com o meu herdeiro. O Boninho jamais pegaria um ex da fazenda e colocaria no BBB. Nunca. Nunca, Jessiquita. Sulagata. Tô metendo o dedo do coração. Obrigada, Elane. Aliás, cadê Dona Érica? Minha apertadora de botão também junto com Rita e com Elane. Amor parece ser o forte entre o dado e a Vanessa e que eu acredito que nem o BBB destrói. Ah, Jéssica, tu é romântica. Acho tão bonito ver alguém falando isso ainda, acreditando nisso. Acho bonito, Jéssica. Acho lindo, amiga. Fico com meu coração comovido. A Natália do BBB ex-BBB vai pra fazenda. Olha, ela tava na lista. Natália Deodato foi vista até comprando chaféu de fazendeira e ela tava na lista. Os assaltantes roubaram o ônibus do Harmonia do Samba. Eu vi, gente miserento, né? Gente desgraçada. Nem o Harmonia do Samba deixa em paz. Ela tem quatro filhos de sangue. Ah, bem, eu sabia que ela tinha mais filhos de sangue. Eu não sabia quantos. Tambina é uma única filha, Gretchen. Tem um filho que mora nos Estados Unidos, o Gabriel, e mais uma menina, e mais uma mais nova e mais um filho que parece que ela tem seis filhos. Olha, vou acompanhar a fazenda, mas ter que aturar aquela Débora de novo vai ser foda. Mas Vanessa Andrade, talvez, aturar a Débora seja a salvação. Tatiane Vivaldi, a Deolane entra com uma franca favorita da internet. ela gravou um vídeo comentando a ida dela para a fazenda. Foi uma coisa assombrosa. Tinha quase dois milhões de views. Tinha uns quinhentos mil comentários. A Ruivinha de Marte, que também tem duzentos milhões de seguidores no Instagram, o vídeo dela teve, sei lá, quinze mil views e quinhentos comentários. É uma coisa assustadora ao engajamento dessa mulher. Me dá um rancor, me desperta gatilhos, me dá uma inveja que eu não consigo controlar. O nome dele é Davi Fernando e eu faço dia vinte e oito. Davi Fernando, bração de urso para você, querido. Parabéns pelo seu dia. Que Papai do Céu te proteja sempre e te dê muitos motivos para comemorar. E dia vinte e oito a gente comemora o seu, amiga. Vamos por partes. Logo um dia perto de Cosme Damião. Espero que tenha muito doce na sua vida. também. Meu filho Pedro faz vinte anos no dia nove do nove. Ele é cinco anos mais velho do que o seu filho Arthur, né, Jorge? Isso. Pertinho, pertinho de Arthur. Me lembra de dar parabéns para ele no dia nove, miga, Rita? Abraço para o Pedrão também para o aniversário dele. Jorge, sexta-feira é ao vivo, Ilha Record? Não, é amanhã, Luizinho. Amanhã é ao vivo. Sexta-feira não tem nada. Sexta-feira é folga. O programa acaba amanhã. Jorge, mas você vai comentar, não é mesmo? Não, não. Vou comentar fracasso ou sucesso, eu vou comentar Fazenda. Vou assistir. O que vai diferenciar é que se eu vou falar só sobre a Fazenda, eu vou misturar. Como foi no Power Couple, né? Gente, estou triste de Sol não ganhar, estou com medo de fazer igual a Nádia. Não, Sol vai ganhar, amigo. Eu estou votando. Eu que nunca pensei que na vida fosse votar em Ilha Record, que não assisti Ilha Record, estou votando amanhã, vou compartilhar mais uma vez lá o banner da Sol com o Link. Fala sério, Jorge, acreditei que o Zaleoncio morre. Afinal, ele não... Menina, pegadinha, amiga. Protagonista. Não, imagina. Estava brincando com vocês, pegadinha. Por que o Simas não faz mais novelas? Oi, Simas? Olha, o Rodrigo Simas fez uma novela agora há pouco tempo. Fez o... quanto... Salve-se quem puder. O Felipe fez Salve-se quem puder. E quem está mais sumido de verdade é o Bruno Gissoni. Mas eu acho que em qualquer momento eles vão voltar para fazer alguma novela. Talvez já esteja até escalados e eu não esteja lembrando de nenhum escalação deles nesse momento. Mas pode ser que... Mas eles com certeza vão fazer. É verdade. Brock and Seed são os melhores personagens. Sim. E gostava... O meu casal favorito era Cramulhão e Irma. Mas depois que o Bruno Gissoni resolveu cagar geral e botar o... o José Lucas do nada chatíssimo. Eu estou atrasadíssimo, gente. Deixa eu dar um pulo aqui. Isso mesmo, Vini. Gente, olha só. Eu estou muito atrasado. Eu vou ter que dar um pulo grande aqui e vou deixar de ler algumas mensagens, tá? Eu lamento porque não vai dar para ler tudo. O pai do dado também tinha facão. Peste aqui. Obrigado, meu assistente. Meu filho completou 15 anos também esse ano, Jorge, no mês de abril. Levei ele para a pizzaria com alguns familiares e levamos uma torta e cantamos os parabéns. Aqui fazem muito assim. Ah, que lindo, Liane. Bacana. Oi, Lu Maia. E a novela das 18 eu estou gostando diz Graciela Santana. Graciela, eu gosto quando eu assisto mas se eu não assisto eu não lembro o que ela está passando. Está uma palhaçada aqui no Rio de Janeiro essa ventania do cacete. Está ventando? Aqui em Terói está ventando agora não. Está ventando, Arthur? Não. Agora não está não. Tadinho do pãozinho não ganhou sequer uma credencial do Rock in Rio pegou um desprezo desse tamanho da empresa. Domingos Meira meu querido nós temos que nos organizar a gente está vivendo meio feitiço de áquila, né? Mas a gente eu vou conseguir você me mandou eu te passei meu telefone não passei? Você me mandou mensagem Domingos? Me manda mensagem no Zap Domingos porque aqui no Mais Novela é uma sucessão de mensagens monumentais vamos nos organizar para lá para o dia 20 ver se você vai ter horário tá? Para ver se a gente consegue marcar essa live também gosto do Arthur acho que ele não fez mal para ninguém para receber tanto ataque diz Maria de Fátima eu não gosto da Deolane diz da Francineide Santos Medina aqui assistindo Jorge assistindo o programa da Globo está passando o Tibério de Pantanal ah no que história é essa pochá, né? eu vou ver depois que adoro esse programa mas será que ela ganha a Fazenda? essa mulher do cantor morreu ah Deolane, né? gente, eu vou ter realmente tão romântica que isso às vezes me causa problema pois é, amiga a gente tem que ser romântico mas com um pezinho no chão, viu? marido da Débora já está querendo aparecer alfinetando a Deolane exatamente William Couto vou falar disso agora Bruno Salomão fez uma live hoje e ele disse algo que eu falei aqui pra vocês também todo mundo disse a Débora Albuquerque e a Deolane Bezerra são amigas aqui fora e eu falei sim, gente elas são amigas aqui fora mas quando o protagonismo ficar dividido entre as duas se uma notar que a outra pode estar tirando o protagonista o protagonismo acabou a amizade e foi o que o Bruno falou o Bruno nessa live disse o seguinte olha elas são amigas aqui aqui fora mas só uma sai campeão campeã avisou o Bruno que o Bruno fez essa live pra dizer o seguinte ele abre aspas falei a Deolane sabe que a única pessoa capaz de enfrentá-la não de sair na porrada mas de igual pra igual nas votações essa pessoa se chama Débora tenho certeza que na hora que a Débora entrar ali o público do sofá vai comprar ela igual vocês vão gostar dela porque ela é carismática avisou o Bruno mas mesmo que a amiga de Débora e o Bruno ainda fala e a Deolane além do que a Deolane ela ainda deu uma alfinetada na Débora porque a Débora fez uma montagem fez uma brincadeira como se dissesse que ela estava no Rock in Rio e aí a Deolane foi e ironizou debochou desse meme da Débora e aí o Bruno falou assim ou seja elas são amigas mas tanto a Deolane quanto a Débora sabe que ali é guerra é faca na caveira e quem que tiver que ganhar pode ser que tenha que pisar no pescoço da outra e ele falou a Débora vem muito forte para esse reality quem tem a ganhar a torcida aqui é a Débora mais do que a Deolane ou seja ele está dizendo que as pessoas precisam torcer mais para a Débora porque a Deolane já tem a torcida dela mas eu duvido que a Deolane conquiste a torcida do sofá do Brasil ou seja Bruno desafiando eu acho que com isso o Bruno pode é fazer com que a torcida da Deolane que talvez não tivesse ranço da Débora por elas serem amigas aqui fora já começar uma campanha contra a Débora então eu acho que esse efeito de promocional da força da Débora pode se tornar para a coitada um efeito reverso e a torcida da Deolane que é muito forte em qualquer situação começar a votar contra a Débora para evitar que a Débora seja essa figura forte carismática e presente na cabeça do público forte o suficiente para poder derrubar a Deolane em uma possível final então se fosse o Bruno eu ficava mais caladinho porque em boca fechada não entra mosca é ô Francisquinha eu acho que essa Ruivinha vai ser a decepção do ano sabe eu não conheço ela eu fui pesquisar sobre ela eu achei eu queria entender exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Rico e a Dai exatamente Maria de Fátima exatamente eu acho que essa Ruivinha vai ser o novo Vini o Vini do BBB vai ser Ruivinha ela vai querer ganhar o programa na graça ela prometeu dizendo que se alguém quisesse tretar com ela quando estivessem tretando com ela ela estava dançando com as cabras e se alguém fosse tentar arrumar barraco com ela ela ia fazer dancinha do deboche na cara da pessoa então assim minha expectativa pra Ruivinha é zero negativo entendeu sem falar que eu não achei nada demais no que ela faz pra ela ser esse fenômeno tão grandioso desculpa quem é fã mas eu não não me apeguei não o que Tenório vai fazer quando souber que o Lucas não morreu nada vai ficar puto vai dar um expor no outro e vai dizer que não aceita mais erros Jorge eu não acredito que a Vanessa Camargo esteja apaixonada pelo dado acredito eu só não acredito que o amor supere tudo Jéssica o amor não supera tudo entendeu mas eu acredito que ela ame o dado sim a Deolane estão falando aí Jorge sim o esposo dela morreu morreu ela passou o São João aqui na minha cidade ela é de Pernambuco nasceu na minha cidade ah legal oi Sheilara meu amor eu achei o Bruno com a cara inchada na live ah eu acho que ele fez uma harmonização porque ele tava com a cara esticada a sobrancelha muito assim né ele deu alguma cagada naquela cara qual o final de Pantanal diz blog do Boca Aberta blog se eu falar o final de Pantanal agora eu vou deixar muita gente decepcionada porque mesmo sendo uma um remake a minha a Liane que tá aqui por exemplo não sabe qual é o final da novela então assim eu prefiro que você acompanhe o site www.masnovela.com.br que você vai ver todos os finais ali rapidinho rapidinho eu já torço pra Deolane espero que não se decepcione diz Tatiana a minha torcida por enquanto é pra ninguém porque não gostei dos seis revelados achei que achei que a Deolane não mandou bem dizendo que ela quer que ela quer passar a melhor imagem dela pro público como eu não mas assim como eu não conheço a Deolane quer dizer eu sei quem é mas como eu não a sigo não acompanho ela pra mim é uma página em branco assim como foi o Rico Melquias que era uma página em branco então pode ser que seja o momento que eu acabe torcendo pra ela o que me importa não é quem eu goste porque por exemplo ano passado ano passado eu gostava do Bill Araújo porque já tinha entrevistado ele duas vezes eu tenho uma simpatia um carinho pelo Bill gostei do Bill ter ido pra final com a Solange mas assim não tinha como não torcer pro Rico ganhar porque o Rico protagonizou a história então assim o que eu torço é para que vença quem for o protagonista da história e não quem o público fanático doente louco abrace acima do bem e do mal e de qualquer outra coisa que aí torna o jogo chato torna o jogo chato como foi o BBB 22 que as pessoas se apeiçoaram no Arthur e não deu chance pra mais nada acontecer e ficou um final chato e sem graça entendeu então é complicado acredito que a Ruivinha vai ser a primeira eliminada é na verdade a primeira eliminada é quem for o primeiro paredão oi Cida Carvalho bom dia meu amor então não sei vamos ver meu amor beijo quero saber de graça eu quero brigar na fazenda não quero saber de graça eu quero brigar na fazenda pois é Correia era pra ir pra final a Deolene foi convidada VIP de todas as noites São João aqui da minha cidade Vitória de Pernambuco só porque ela nasceu aqui achei ela muito amostrada a gente ela é amostrada quando Tenor souber do filho vai ficar devastado sei lá é amanhã já gente lá no meu Youtube Jorge Brasil eu fiz três vídeos chamados resumos de novela comentados então eu lá eu conto eu narro e comento cada lance do resumo dessa semana então amanhã eu tô dá uma entrada lá eu tô comentando detalhadamente mas assim não só o Tenório vai ficar devastado vai ficar arrasado como também a Azuleica e até o Zé Leôncio o Zé Leôncio vai ficar arrasado quando souber que o menino tá desaparecido que inicialmente o menino está desaparecido mas até o Zé Leôncio vai ficar arrasado com essa história eu não sou fã da Ruivinha porém eu já vi ela cantar no Raul Gil e ela canta muito bem mas Jéssica se ela canta bem ou se ela dança bem Mica convenhamos né é o menor dos interesses no caso de um reality show porque o Thiago Abravanel canta muito bem e era insuportável ver ele cantando BBB22 fora plantas de reality de Elane Pedro de que Bruno estão falando do Bruno Salomão esposo da Débora Buquerque o casal Fênix do Power Couple ela quer saber o final da novela é só ver o Youtube na versão 1990 também tem isso e vai ter pouquíssimas modificações viu é verdade que a Vanessa apaixonada pelo Purocão do Dado é deste tamanho é deste tamanho pergunta pra Vidente se ela sabe a senha a senha da Mega Senha ai eu queria fora povo que não toma banho em reality fora povo que não toma banho em reality nem lava as calcinhas tipo Jaciara do Ilha Record Oi Lara meu amor bem-vinda também não torço pra ninguém diz a Isa blog de Boca Aberta gostei mais gostei mais de uma novela parabéns você é muito criativa e tem a resposta na ponta da língua show papai obrigado Flor obrigado eu apareço sempre aqui a gente eu tô sempre aqui amanhã por exemplo às 6 horas vai ter entrevista com Igor Fernandes que interpreta o belíssimo Lucas olha que gatinho gente deixa eu ver se tem um é hoje aqui não vou botar qual que eu boto esse aqui olha o Igor que coisa linda o Igor faz o Lucas e vai ter entrevista amanhã às 18 horas aqui numa novela pra gente saber um pouquinho mais dessa nova fase do personagem ele tá virando uma espécie de assistente do Duarte e colocando o Duarte em mil situações engraçadas então vai ter papo com esse menino que tá na terceira novela dele na Globo vem assistir de manhã às 13h30 tem live papo com Jorge Brasil que eu fico dando comida pra bicho conversando com as pessoas e na sexta-feira entre após Mar do Sertão eu entro pra dar uma live de dicas de cultura então tem sempre assunto aqui seja sempre bem-vindo Liane siga o rei da live Liane Cris Trigo bem-vinda meu amor Lara Oi Jorge do Brasil por aqui vou me apresentar a você como Lara a filha da ex-professora tanto do Leonardo Vieira André Gonçalves e Emanuel Jacobina a gente se conhece bastante Lara que pena Jorge o filho do Tenório mais carinhoso com a mãe Zuleika vai morrer já estou sentindo a dor da Zuleika pois é amiga sinta mesmo porque uma mãe e um pai perdeu um filho Maria de Fátima Fabri Araújo a minha expectativa é muito boa eu não tenho mais expectativas assim mas eu sinto que Travessia vai ser uma novela muito boa vai ser uma novela moderna uma novela mais uma vez com assuntos à frente do que a gente está vivendo hoje mas dentro do que a gente vive hoje mas também um novelão um folhetim daqueles dos bons como a gente está acostumado a gostar e saborear Glória Pérez né gente foda né desculpe o palavrão mas meia noite de 31 dá pra falar o que o show quer é conteúdo de qualidade de entretenimento para a família brasileira eles não se importam se a pessoa canta bem ou não eles querem é audiência e é isso né gente é isso é gente estou falando pra você você faria live com o Manuel Jacobina já fiz com o Manuel Jacobina uma live muito boa com ele Leonardo Vieira não quis fazer live comigo deu uma cagada na minha cabeça e o outro menino não como é que o Dado nunca pousou pra Gê porque ele é rico Gile Pinheiro ele é rico nunca precisou de dinheiro eu fui assessor de imprensa dele eu praticamente pegava ele no colo entendeu então só faltava dar banho eu que acordava ele eu pegava as coisas dele tomando banho já menina eu já vi a Jaceara nunca mais morrerá a Jaceara Rossana Lázaro eu ouvi falar que o Thiago Abravanel estaria no elenco de Romeu e Julieta é verdade e Luquinha Teodosa eu não estou apurando nada de Romeu e Julieta minha vida está totalmente envolvida em final de Pantanal e a Fazenda não apurei mais nada de Romeu e Julieta e nem li mais nada também em lugar nenhum estou por fora amigo eu também percebi que o Bruno estava diferente o rosto dele está um pouco inchado estava muito inchado gente por falar em Bruno e por falar em Pantanal hoje a Patrícia Cogut deu uma nota muito fofa muito legal que ontem perguntaram Jorge quem serão os filhos de Juma e de Irma no capítulo final de Pantanal que no ano 1990 a menina foi a Leandra Leal e o menino não lembra quem foi pois bem eu disse que não sabia hoje eu sei quem farão as duas crianças no capítulo final da novela serão os filhos do autor Bruno Luperi ali ou aqui o Tel e ali no colo do pai a Lia eu tenho uma fotinha mais próxima dos dois aqui eu aproximei elas eles serão essa aqui será essa gatinha linda filha esse é o Bruno Luperi autor da novela e essa filha dele a Lia a Lia vai ser a filha da Juma e do Jove depois de uma passagem de tempo e esse gatinho aqui também igualmente filho do Bruno é o Tel fará o filho da Irma com o Cramulhão e quem deu a ideia para os meninos interpretarem os personagens foi Almir Sater nesse dia que o Bruno estava acompanhando as gravações esse ali no canto é o Almir Sater eles estavam cavalgando e o Almir Sater falou Bruno por que você não bota os seus filhos para viverem os personagens no capítulo final seria uma linda homenagem inclusive para o seu avô ter os bisnetos deles na novela encerrando a novela e ele topou e vai ser isso a gatinha da Lia e o gatinho do Tel deixa eu ver se eu falei os nomes certinhos a gatinha da Lia olha que linda e o gatinho do Tel serão Marruazinha e Cramulhãozinho no final de Pantanal não acharam fofos gente achei a coisa mais fofa simbólico emocional coroando a saga dessa novela que foi escrita pelo avô adaptada adaptada pelo filho e com os netos participando do capítulo final achei muito bonito achei a ideia do Almir Sater Almir Sater é uma entidade mesmo é um gênio eu adorei essa ideia fiquei até emocionado para falar a verdade que eu sou uma pessoa que pode parecer não parecer mas eu tenho coração gatinho mesmo gosto dele na novela diz a Isa né a Isa Oi Kerli meu amor bem-vinda Aline Mendes querida pobre Azuley que eu já estou com dor no coração pensando na dor dela vão ser capítulos difíceis para ela sim Shirley Pinheiro pitomba do dado ia pegar duas páginas da revista só duas esse Tomás foi aquele que soltou fogos assustando os bichos na fazenda foi Vanessa Andrade tanto que lá no dia da coletiva alguém perguntou Tomás ano passado você assustou muito os bichos da fazenda esse ano você também vai assustá-los ou você vai cuidar melhor deles ele ficou com cara de cocô assim aí acabou o tempo não pôde responder a Guta pelo jeito sacou que tem algo estranho com o Solano diz a Erika sacou sim saudades das novelas das 21 horas boas sem remake que diz Vini pois é travessia está simplesmente incrível Glória Pérez é top topíssimo concordo Jorge vai ser a Sucuri que mata não não a Sucuri vai ser acusada pelo crime mas quem mata é o menino mata o Roberto afogado Vânia oi Jorge sou Vânia de Valparaíso de Goiás gosto muito das lives Vânia um beijo beijo para todo mundo de Valparaíso um abraço forte para esse povo maravilhoso viu é Valmir Oliveira Roberto justamente o Roberto as ironias da vida o traste do Renato não que por ele ser traste ele merecia morrer mas se houvesse alguma justiça realmente que morresse o menos legal Deus que me perdoe mas é Jorge esse programa da Ivete está ruim está precisando mais de um conteúdo para melhorar porque está meio sem pé na cabeça blog boca aberta está faltando esse programa ele acabar e voltar como um Planeta Xuxa Planeta Ivete um programa tipo Globo de Ouro tipo Chacrinha tipo Planeta Xuxa um programa musical também nada a ver com sua toca top que ia buscar músicas que tocam pelo Brasil ninguém está interessado em música que tocam pelo Brasil a gente quer música boa entendeu então se a música boa tocar em Valparaíso tocar em Niterói ou tocar no no Raio que me parta não importa tem que ser música boa e aí era aquele programa era chatérrimo que eu queria que a Ivete fizesse um programa tipo o Planeta Xuxa ela poderia ter uma entrevista poderia ter brincadeira poderia ter tudo mas tinha que ser programa musical não aquele game até porque a gente já está estressado de game show depois de se joga depois de Zig Zag Arena ninguém está mais interessado em game show gente chega esgota sabe satura um formato de programa fica insuportável sou de Parnaíba Piauí ô Valmira não conheço Piauí é uma falha de caráter terrível minha não conhecer nem o Piauí e nem o Maranhão mas um dia minha vida há de melhorar e eu vou visitar essas terras lindas a felicidade da Vanessa Camargo dá pra ver que é uma faca enorme pois é amiga já viu a pele dela pele não precisa de um filtro não precisa de um pó um pancake um corretivo nada tá esgaçada assim quando entra aquele negócio nela a pele faz assim entendeu é por aí me surpreendi positivamente com a atriz que interpreta Zuleika ela está dando um show de talento diz Rita de Cássia Aline Borges é o nome da moça quais são qual dos irmãos Melin a gente mais curte ah não consigo escolher um os três eu curto o Melin ou o grupo não tem preferência por nenhum 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 pra mim os três são um só sabe tipo roupa nova não tem ninguém no roupa nova que eu gosto mais eu gosto mais do Kiko eu gosto mais do Paulinho eu gosto mais do Serginho eu gosto do roupa nova do roupa nova sabe eu não consigo escolher ainda mais o Melin que é aqui da minha cidade eu cansei de ver show de Melin antes do Melin virar Melin o Melin famoso não tem como escolher não eu gosto dos três então Trindade não ficará com a Irma não Lourdes Alcântara Trindade volta faz o parto do filho vai embora e ela fica com esse palerma disse a Luca de nada a Irma está dando mais medo do que o Trindade está fazendo papel de louca diz Érica da Costa louca não ela é mediúnica Alme Sáter é incrível ele é mesmo em uma entidade do Pantanal ele tem ideias incríveis sim essa ideia foi linda aí Jorge te acho fofo você tem um coração e deve ser maravilhoso ah Cris Trinco e ele é todo seu toma toma pra você sua linda coisa rica gente encerrando a live vou conseguir fazer a live por uma hora não estou acreditando nisso vou encerrar por aqui amanhã mês passado tirei foto com Tomás em que? no Olifanes Mateus você e ele no Olifanes entra que amanhã Tenório vai pegar a filha dormindo com o Marcelo gente amanhã a novela está fervendo corram por favor lá no meu Youtube Jorge Brasil tem os três resumos de todas as novelas lá tá todos os detalhes corram lá que eu como e eu ainda comento viu quem mata o Tenório o quem mata o Tenório é o Alci o Ih gente o Alcides Alcides mata a Tenório não foi gravado o último capítulo ainda não Vini muitas coisas vão acontecer ainda a gente temos ainda mais quatro semanas e muita coisa vai acontecer em Pantanal e muita inserção de saco também vai acontecer no Pantanal muita enrolação não se luta porque acontece muita coisa boa e fica muita pasmaceira é assim é o ritmo da novela meus amores é isso só vou me despedir obrigado pela companhia de vocês 13h30 amanhã eu estou aqui se tudo der certo fazendo a live papo com Jorge Brasil às 6h eu volto com o Igor Fernandes e depois aqui para a gente celebrar a vitória de Solange triplamente como a protagonista da edição como ganhando os 250 mil e ajudando aquele garoto sem graça a também ganhar os 500 mil dele então a gente se encontra amanhã e a qualquer momento no mesmo horário 22h45 Maria e Lúcia 22h45 ou a qualquer momento nos stories da vida outra coisa www.masnovela.com.br por favor tá ajudar a entrar din din quem puder contribuir com o selinho aqui ou com o Valeu no meu Youtube Jorge Brasil tem o Valeu lá clica você pode contribuir com 2 5 10 ou até 50 reais dá uma contribuição que ajuda e quem puder comentar e compartilhar a live eu agradeço também até amanhã gente bom descanso para todo mundo fiquem bem